Você está habitando no esconderijo do Altíssimo Por isso, nenhum mal, nenhum sequer, lhe sucederá E praga nenhuma chegará na sua tenda Sim! Não, mau ao rum, nenhum mal me sucederá Não, mau ao rum, nenhum mal me sucederá Não, mau ao rum, nenhum mal me sucederá Não, mal algum, nenhum mal me sucederá Porque eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor descansarei Mil cairão, a minha esquerda E dez mil, a minha direita Mas eu não serei atingido Mas eu não serei atingido Não, mal algum, nenhum mal me sucederá 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 Porque eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor descansarei Mil cairão, a minha esquerda E dez mil, a minha direita Mas eu não serei atingido Mas eu não serei atingido Quero ouvir você Não, mal algum, nenhum mal Mais forte Não, mal algum, nenhum mal Nem na tua casa, nem na tua família Nem no teu trabalho Não, mal Esse é um dia de bênção Esse é um dia de bênção na tua vida Por quê? Porque eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor descansarei Mil cairão, a minha esquerda E dez mil, a minha direita Mas eu não serei atingido Mas eu não serei atingido Oh, glória Deu glória a Deus Aleluia